E galera, tudo beleza? Aqui é o Pedro, Pedro Lupe, junto a mais um vídeo aqui no canal E voltamos com o canal, faz muito tempo que eu não gravo o vídeo, peraí se eu deixo abaixar o volume Na verdade a gente vai aqui na configura, às vezes a gente tira a música aqui pra não coisar, né? E a gente voltou com o canal, desculpa aí gente, por muito tempo eu não tenho feito o vídeo Por causa que não dava, eu não me acostumei com o horário que eu fiquei, que eu fiquei de manhã, né? Mas, estou aqui com o processo, estão vendo que a coisa tá diferente aqui, né? Na última vez que eu gravei vídeo, tava muito diferente já, mas... Novidades! Tenho agora todos os épicos, todos os super raros e todos os raros Olha só, tem esse novo Brawler que é a Rosa, que acabou de lançar, foi semana passada E o Car também é o outro Brawler, né? Que lançou esse ano E também temos o Eugênio que também lançou E... Por que vocês devem estar falando que tá com essa... Vocês devem estar se perguntando na verdade Por que tá com esse fundo amarelo com os cachorrinhos? Por causa que é Eldorado, sei lá, o nome do evento que tá acontecendo lá no Japão, acho, não sei Na China Comemora o Goldwax, sei lá Que é pra um feriado lá, é maior grande na China Ou no Japão, não sei E a Supercell lançou a skin pra Anitta Anitta Shiba, assim, ó E... E com isso, né? Essa skin faz parte do... Coisa aí Então vamos jogar aqui, ó É... Vou mostrar o Brawler novo, que é a Rosa, né? Pra vocês verem o que o poder existe, né? A Rosa é muito forte E ela vai receber o Nerf, eu acho Né? Não sei muito bem E... Gente Escreve nos comentários se vocês gostaram com... Gostaram com a volta do canal Eu sei Que, tipo Não tá lançando vídeo, mas Agora que eu Consegui coisar os horários lá Consegui Coisar, né? Ok, ó Já vamos tentar bater no cofre Mas vai ser difícil, né, mano? Esse pene aqui, ó Pronto Já a gente já luta aqui, ó, né? Ó, o Supercell, literalmente É um escudão É, não vou lembrar, mas Esse escudão Ele tirou 80% do dano Olha isso 80% do dano do inimigo Olha só Forte pra caramba, né, Rosa? E por isso Que ela vai ser Nerfada O Supercell tá muito AP Então... Mas vamos se concentrar aqui Porque senão A gente vai perder a partida E eu não quero isso Os troféus não gostam, né? De perder troféu É claro, né? Eles não gostam de se perder Ok, não posso deixar ela vir Hum... Ok Não sei porque eu coloco a cor aqui Não tem como curar, é? Nossa, quase morri, hein? Vai conseguir Vou comprar a vida aqui Ó Tá vindo lá Vamos tentar atacar, ó Ó Vai Vai, 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 vai Opa Vai, 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 vai Escudo Já tem o escudo de novo Posso usar? Ok Destruindo Ok Já deu um bacanamba de dano Enquanto isso Minus parceiros estão lá Defendendo O cofre Destruindo essa torta aqui Senão ela vai atrapalhar A gente Parece que a gente vai vencer Não sei, hein? Acho que sim Vamos deixar eles atacarem Ok Essa pene tira muita vida Do cofre Então isso A gente vai ter que ter cuidado, né? Ok Eu tenho uma Apoio por tal Ali Ó Vai, vem, vem Tá Vamos se dizer Tá, a gente tá Ai, quase foi Ok Tá difícil, né? Tá difícil Aí Ah Agora que eu cheguei Não, né? Ok Estou quase vencendo Quase Boa Vencemos E eu Fim Crack Muito bom, gente Vencemos a primeira partida Com uma rosa Vocês viram que ela é muito OP É A gente jogou o roubo, né? É Que é pra destruir o cofre Não sei se na época Que Eu tinha gravado o último vídeo Eu tinha um roubo Mas Vamos jogar aqui um combatezinho Com O nosso querido Carr Bom O Carr Ele Era um É um Brawler Muito forte Que ele recebeu um buff Que agora a picareta dele Roda muito rápido Que não rodava tanto assim, né? Na verdade É Star Power Star Power Dele faz isso Mas tá Muito obrigado Super Por ter dado esse buffzinho Aí pro nosso querido Carr Ok Já tem uma rosa ali, ó Pedindo E o super dele Literalmente É um Blade Blade Ele sai girando Pra cima do inimigo Legal, né? Ok Agora Ela vai querer pegar o baú, né? Pô Sei lá Ó Ó Vai, vai, vai Blade 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 E a gente eliminou a rosa Muito bom Ela Tava querendo Cargar o ult De ela Pra depois Me matar Facilmente Mas Infelizmente Minha amiga Não deu Olha só Os caras tão se eliminando Tudo Já tá com Cinco Pessoas Ah, não Sei, sei Sei, sei Ah Ok Não tenho que me concentrar mais O problema É o apocalipse Sim Tá tendo apocalipse De Rosas E isso é o problema Mas Temos um braulho aqui Sabe qual que é? Eu tô falando alto? Eu acho que eu tô É Temos o Bo também Que eu consegui Subindo pra caramba De troféu Mas vamos jogar com ele Aqui pra eu mostrar Gente, eu vou me concentrar Um pouquinho Então vocês vão ver Que eu não vou falar Umas vezes Porque o Bo tem muito troféu E eu não gosto de perder troféu Então Eu vou aqui jogar E aí E aí As bombas estão lá, tá? É aquele azulzinho. E o boa recebeu a remodelação. Não sei se vocês perceberam. Eu acho que sim. Vocês perceberam. Vamos jogar então aqui. Quase matei o cochete. Passou na minha bomba. Aqui. Olha, tem uma rosa ali. Ah, gente. Ela já tá... Ela tinha até esta power. Ok. Pelo menos a gente não perdeu o troféu. Mas agora eu vou jogar com o meu Brawler preferido. Frank. Mega Smasher. Isso mesmo, Frank. Ele é o meu Brawler preferido. E eu consegui ganhar ele. E agora vamos jogar com ele. Pra vocês verem o que ele faz de bom. Mas agora eu vou concentrar muito com o Frank. Porque ele tem muito troféu. Então... Vamos lá. Vocês estão vendo que ele deu mais um pouco pra atacar. Mas dá muito dano. Ah, mano. É morto. Morto. Explode o Frank. Droga. Ok. Não dava pra jogar de Frank. Mas agora... Deixa eu ver. Não sei. Eu acho que... Ok. Eu vou tentar jogar de Jessica. Então vamos lá. Não tá dando pra jogar, mano. Muito chato isso. Aqui, mano. Quase matei o corvo. E o corvo tá bufado, mano. Isso que é chato. Depois dessa atualização, o corvo recebeu um buff. Ficou muito apê. Apê até demais. Não, não, não. Não sei. Ah, morri já. Droga. Não, não. Os caras não... Não, não. Não, não. Tá dando. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar até os... Pronto. Só pra não me atrapalhar. Agora eu vou querer me concentrar de verdade. Tá, tá jogadinho, tá, vai. Deixa eu ver. Não, ainda tem vocês. Ok. Vamos lá. Mano. Mano. Não, não. Para, veneno. Boa. Veneno parou? Mano, como que ele que eu saiba onde eu tô? Droga. Quase matei. Ah, não. Tô ocupando na dita. Tá. Tá. Não dá pra gente ficar aqui atrás, ó. Que a gente consegue atacar ele também. Então, vamos pegar aqui o bom, então. Ó, tem lá embaixo a onza prima ali. Tá bom. Nossa, nem tinha por ser. Tá não. Tá bom. Gente, eu vou fazer time com a chave, mas eu não... Não. Não vou, não. Não vou, não. Sai. Ela vai querer me matar. Sai. Eu sei disso. Aí, o crove. O crove tá girando. O crove, né? Tá. Pira aqui pra ele, vai. Eu mesmo não vai querer me matar. Mas se ele pular pra cima de mim... Morte. Ó, o Poco Louco. Vamos lá. Pocos Louco. Pocos Louco, né? Morte. Mano. Droga. Ok. Pelo menos ganhamos aqui. Nós não ganhamos. Ah, fiz esse trelo. Droga. Vou jogar de novo de mim também. Agora eu vou me concentrar de verdade. Eu tenho que me concentrar de verdade, né? Ah, não. Sai, ô. Ah, não. O burro roubou eu. Ah, não. Vamos ver. Você vai ver? Ah, tá. Eu queria ficar na montinha. Droga. Perdi lá os dois paraqueles por causa do bull. Acertei o crow. Pega. Sai. Bora. E ele tava o bull ali, né? Ó, mortos. Mortos. Nossa, o bull tá super trancado ali. Ok. Entrei no meio aqui. Não sei o que vai acontecer. Tá? Já vem. Nossa, matei o Frank. Isso aí tá mesmo. Tá? Boa. Não. Não, vai ficar retando. Ainda tá com oito braulhas restantes. Como assim? O mapa tá até já fechando. Deve ter alguém aqui, hein? Não sei não. Não tem não. Então deve ter ali, ó. Fica longe, né? Tá. Não tem. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, não. Droga, velho. Perdei o troféu. Sabia. Como assim, hein? Como assim, hein? Nossa, velho. Como assim? Vou ver o meu histórico. Vou ver. Ah, não. Vou jogar de rosa, então, vai. Ah, que se... Danilo. Vou jogar de rosa, então, vai. Não dá pra jogar com outras braulas, porque... Não sei, não sei. Não dá pra jogar com outras braulas. Eu tenho um super... Isso aí, isso aí. Eu não... Ai, droga. Ah, não. Mano, não sei como que eu não tô conseguindo. Ah, não. Ah, não. Quando eu estiver no finalzinho do vídeo, eu vou abrir as caixas que estão lá, tá, gente? Pra gente ver se vai vir alguém. Algum brawler novo, né? Provavelmente não, porque o futuro não é bom comigo, né? Então, vai vir. Ah, ok. Briga de rosa com escudo. Vamos ver quem vai vencer. Acho que vai ser eu. Ué, venci. Rosa com escudo não carrega vida. Estou prendendo. Ok. O Bu vai destruir aquela caixa. Mas eu vou pegar. Olha, peguei. Esqueva aqui, ó. Ok. Acertou dois, tá? Um. Tem aquela rosa ali. Que eu consigo matar. Ah, foi pra lá. Quer dizer que eu posso... Não. Tá rodando ali. Tá fazendo com boa. Não. Só queria se unir contra mim. Será que eu vou conseguir? Safadas? Acho que não. Vamos ver, né? Ah. Ah. Tá, pelo menos eu tenho super... Pra ser... Pra ser rascado mesmo, sabe? Agora eu quero pegar aquele boa. Só isso aí. Tá, não dava. Tinha que ativar. Ah. Então, eu estava com super, mano. Super. Estava fazendo de mim. Pelo menos eu ganhei, né? É. Ganhei, pelo menos. Não é o primeiro, mas ganhei, né? Jogar futebol. Com o Frank. Agora eu vou tentar me concentrar muito. Muito mesmo. Porque futebol é muito difícil. Principalmente com o Shelly, né? Ok. Ou vai dar uma mic. Mata. Mata não. Diga, meu noob. Perdemos, eu acho. Vai, vem. Boa, matei. Tá. Não, não, não. Vai dar a nossa noob. Ó, isso. Vai. Vai, Pedro. Vai, vai. Vai. Boa. Conseguimos. Mas eles também podem conseguir. Ai, não. Aqui na motinha. Fizou sobre mim, ó. Cofalo. Ai, ó, Pedro ali. Escondidinho. Tá. Vai morrer. Não. Morreu. Ok. Já. Pum. Morrei. Morreu. Acertei. Não, não, não. Vai pular. Não. Tá. Boa. Vai, Pedro. Faz aqui. Não, a gente. Ué, passou pra mim. Dá pra gente avançar, tá vendo? Deixa eu ver que ela tá com sopra. Ó. Nossa. Ai. Boa. Vamos pra frente. Vem, vem, vem. Passa pra mim. Ai. Boa. Seguimos. Seguimos. Boa. Muito bom, muito bom. Ganhamos aqui com o Frank. Eu só vou acabar o vídeo quando eu conseguir todas as fichas de estrelas. Agora vamos jogar de pan. Porque a pan é forte. E ela boa assim. Não, não vai dar. É, não vai dar. Eu só vou falar isso. Um pouco. Tentar, vai. Vamos tentar de jogar de pouco, né? Tentar, né? O problema é isso. Tentar. Nossa, caraca. Tá longo esse vídeo, hein? É claro, né? O vídeo do começo. Recomeço, né? Tá? Ó, tem outro. Broca os loucos. E provavelmente o meu primo vai querer me matar, né? O meu primo. Vai. Tá, pelo menos agora tem a cura. Se eu quiser usar, eu posso usar. Tem. Nossa, mas deu o primo, cara. Que isso? Deu o primo. Ok, tem a cura ali pra Anitta. Se ela precisar. Aqui, o primo ali. Vou fazer a cura. Não, não, não. Não sei. Boa. Anitta. Não, Anitta. Qual que Anitta ia morrer, mano? Tá ali, ó. Ok. Não, o primo vai pular. Vai. Boa. Vai, vem. Tamo conseguindo. Até que tamo. Eu vou passar a cura pro leão. Tá? Vai, corre. Boa. Aqui tá bem rascado essa coisa, né? Mas se pouco, tá dando muito dano. Tá. Ó, o primo já tá preparado pra cura pro caninho ali. Tá, pegamos aqui. Isso aí, ó, primo. Curei. Aham. Boa. Vai. Vai, boa. Conseguimos. Ok. Agora é só cuidar mesmo da base. E a gente consegue. Não. O bloco desceu. Aê, boa. Conseguimos. Conseguimos, gente. Agora vamos abrir os nossos baús pra ver se a gente ganha alguma coisa. Então, vamos lá. É, todos os baús ou não? Hum, eu acho que... Só um pequeno? Hum, não. Abrir todos, vai. Vamos abrir? Eu vou abrir todos porque... Não sei, né? Então, eu quero abrir. E também pra ganhar pontos de poder para a rosa, né? Juntos. Importante. E o Macbook não vai vir nada, né? Pronto. Aqui, vem pontos de poder por cá. Vamos evoluir ele. E a rosa, não. Vamos ver o cachete. Mas já pode evoluir o cachete pra caramba. A gente tá com poder a seis. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ele foi até que bastante longo, mas... É o recomeço, né? A gente voltou com o canal. E... Gente, muito obrigado mesmo por vocês terem assistido esse vídeo. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho aí pras notificações. Porque todo dia vai ter vídeo novo. Sei lá, de Brawl Stars. Vai ter de jogo novo. Vai ter de... Sei lá, de qualquer tipo de jogo. Vocês podem escrever nos comentários. E também, algumas vezes, de vídeos engraçados. Também deixe o like nesse vídeo, ok? E então, até o próximo vídeo. Falou!